Música 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 Rola de cristal Jogo de Jesus Eu sei que Eu sei O que será O amanhã Você O meu destino Eu te escolher O amanhã Você E o que Vivo E o que Eu te escolher Eu te escolher O amanhã Eu te escolher O amanhã Eu te escolher Eu te escolher Eu te escolher Eu te escolher O amanhã Eu te escolher O amanhã O que irá me acontecer O meu destino será o meu Como será o meu O que irá me acontecer O que irá me acontecer O meu destino será o meu O que irá me acontecer O que irá me acontecer